Porque a partir de agora estreia a segunda temporada da série Piauí que dá gosto. Nesse primeiro episódio nós vamos conhecer a história da chegada da família Sanders ao Piauí, família que fundou a Fazenda Progresso. Que dá gosto. Oferecimento. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir. Sebastião Leal. Nossa cidade, nosso orgulho. Campagro Agrícola, a empresa parceira do produtor. Estara. Terra Sul Agrícola, evolução constante. O Piauí que dá gosto dessa vez chega a Sebastião Leal. O município fica a cerca de 400 quilômetros de Teresina. A nossa equipe percorreu quase seis horas de viagem. Tudo para conhecer a história da Fazenda Progresso e de sua fundadora, a família Sanders. O grupo faz o cultivo de soja, milho e algodão. E hoje possui seis unidades produtivas, sendo cinco delas no Piauí. Mas para entender como esse império do agro foi construído, precisamos voltar no tempo. A família chegou ao estado em 2001, mas já investi em agricultura em Minas Gerais, que tem um clima e um solo bem diferentes do da nossa região. Nessa fase de chegada e adaptação, houve desafios a serem ultrapassados. A gente chegou aqui em 2001, foi o início aqui. Para começar não tinha estrada, não tinha estrutura de nada. A gente não tinha nada, não tinha mecânica, não tinha peça, não existia nada na região. Então tudo a gente tinha que buscar fora. E isso a gente começou com uma estrutura, já montando uma estrutura para poder ter mangueira, pressão de mangueira, máquinas para prensar mangueiras. Tudo isso a gente já colocou dentro da fazenda e o pessoal da região, que já estava começando na área também, vinham fazer o serviço com nós aqui. Nós tínhamos torno, já tínhamos montado esse tipo de estrutura. Mas era tudo muito precário, não tinha armazém, não tinha nada. A área que a gente começou a plantar aqui na época eram 3.800 hectares, que era uma área que a gente, quando comprou, já estava aberta. Então o início foi muito difícil, energia, problema de energia, comunicação, não tinha nada. Além de cultivar e investir na terra, para os Saunders o crescimento deve ser compartilhado, através de oportunidades e investimentos para o povo que os acolheu. Dois anos a gente plantou, três anos, na terceira a gente viu que era possível produzir grãos aqui. Aí a gente começou a aumentar, colocar armazém e tal. E começamos também a plantar algodão, fazer teste de algodão na região, que não existia nada na região aqui. Então em 2002, 2003 a gente plantou o primeiro ano com algodão em uma área pequena, 2003, 2004 de novo, 2004, 2005. Em 2005, 2006 a gente ampliou a área de algodão. Aí já começou uma área bem maior e montou a algodoeira. Em 2006 a gente fez uma sociedade com a EFT para desenvolver materiais adaptados para a região. Isso aconteceu e depois disso aí veio outras empresas, vendo que o sucesso estava tendo aqui e começaram a ter outras empresas também fazendo a mesma coisa. A gente tem uma parceria com 5 genéticas. Dessas 5 genéticas hoje tem mais ou menos 40 materiais que a gente planta, 40 variedades diferentes. Então você tem material de ciclo de 90 dias a 130 dias. Então você pode escolher tipo de material, tipo de solo. A história da Progresso Sementes, para mim chegar hoje, para falar assim, hoje como nós estamos, eu tenho que voltar e resgatar alguns pontos. Então o senhor Cornélio, em 1972, ele já fazia semente com a família dele lá no Rio Grande do Sul. Ele veio expandindo sua atuação. Saiu do Rio Grande do Sul, para Dourados, depois foi para Primavera, voltou para Dourados, depois foi para Minas. Aí em 2005 começou uma parceria com a EFT Sementes, que foi onde foi criado o Renazen da Progresso. O Renazen aqui na Progresso. E começaram a desenvolver materiais da EFT, da Embrapa, materiais que na época não tinham materiais adaptados, específicos aqui para a região, né? E para o desenvolvimento da região era muito importante. Atualmente são mais de 700 funcionários atuando dentro da empresa. Desses, uma média de 650 são filhos da terra. A gente dá essa preferência para quem é na região, é óbvio, mas também tem várias pessoas que são expatriadas que vêm para cá, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu sou do interior de São Paulo e vim para cá. E é uma terra muito amada, muito querida. Então, assim, você vê novamente a transformação de toda a região por conta da Progresso, por conta da empresa. No programa de estágio, a gente divulga para o Brasil inteiro e o interesse, né, é da avançada do Piauí. A gente fica muito contente. Hoje, para você ter uma ideia, dentro do RH, a regional aqui do Piauí, todos os colaboradores são piauienses. A gente tem assistentes, a gente tem analistas. Eu que hoje estou na coordenação, iniciei como analista, mas também sou piauiense, moro em Uruçuí. Os demais moram e são nascidos aqui no Piauí. Então, foi uma quebra de paradigma. Para mostrar também, para mim, que eu tinha uma visão fechada na época de que, ah, eu preciso adiar algo, vou ter que sair daqui. Pelo contrário, todos nós tivemos a oportunidade e a empresa, ela mostra. Ela mostrou para mim e a gente está tentando passar essa visão também de que aqui no Piauí tem a oportunidade para quem é do Piauí e a gente não precisa buscar fora. A mão de obra tem que ser local, né? Tu trazer as pessoas de fora, ela não atingiu, elas não ficam. É muita adaptação, a cultura é muito diferente. E o agro, ele tem que estar com a mão de obra no entorno dele, né? É cultural, é a vivência, a convivência. E tu praticar o olhar, né? Junto com o pequeno, médio e grande, eu acho que isso fortalece o agro, né? Esse acolhimento, né? De olhar, de praticar, de buscar solução para a gente crescer, isso aí está inserido dentro da família Sanders, né? Porque eles vieram da Holanda e com toda a família. Então, eu acho que eles praticaram já esse bem-estar, essa convivência. Então, isso reflete muito, muito hoje no nosso negócio. Para chegar nesse patamar, o caminho foi longo e cheio de inovações para o setor. Só que para ficar por dentro de tudo que eu estou falando, só assistindo o próximo episódio do Piauí que dá gosto. Piauí que dá gosto. Oferecimento Progresso Sementes Semear, cultivar, progredir Sebastião Leal Nossa cidade, nosso orgulho Campagro Agrícola A empresa parceira do produtor Estara Terra Sul Agrícola Evolução Constante Que maravilha! As imagens belíssimas, a história, então, nem se fala. Um projeto desenvolvido aqui pela TV Antena 10 para a gente conhecer a história dessas famílias que também ajudaram a construir a história do nosso estado. Afinal de contas, a gente sabe o tanto que o agro é importante para o desenvolvimento local.